O ex-motorista de uma socialite carioca está sendo procurado pela polícia civil e também pelo Ministério Público. Essa idosa, de 88 anos, foi mantida em cárcere privado por cerca de 4 anos. Ele foi denunciado por tentativa de feminicídio, sequestro, violência psicológica e furto qualificado. Hoje a polícia esteve em imóveis que pertencem à vítima, mas estariam sendo administrados pelo ex-motorista José Marcos Chaves Ribeiro. Ele não foi encontrado e é considerado foragido. Regina Lemos Gonçalves é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador de uma famosa marca de cartas de baralho. A justiça determinou ainda medidas cautelares e protetivas. José e Regina assinaram um contrato de união estável em 2021, mas a família da socialite alega que a idosa teria sido forçada. A defesa de José Marcos ainda não foi encontrada.